Pessoal, esse vídeo aí foi logo após o ataque de tubarão, tá certo? Da menina lá em Recife E esse rapaz tava dentro da praia, tá pessoal? Como vocês tão vendo aí E momentos depois do ataque O escopo de bombeiro foi salvar esse cara Esse rapaz foi tirar esse rapaz daí Só que ninguém notou esse vídeo, tá certo? Presta atenção que eu deixei aí em câmera lenta Na hora que os rapazes do corpo de bombeiro chegam aí Quando tá retirando o rapaz, né? Quando o terceiro chega Quando a onda vem Né, gente? Quando a terceira onda vem, ó Agora o tubarão passa lá por trás Olha lá, gente Olha o tubarão lá, ó Tá vendo? Caso os bombeiros não tivessem chegado nessa hora Exato aí Esse tubarão com certeza tinha pego esse rapaz aí